Alguém na estrada disse a Jesus, eu te seguirei onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas tem tocas e os pássaros tem ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Aquela pessoa se apresentou certamente entusiasmada com o desejo de seguir Jesus. E ficou sabendo que seguir Deus não é fácil, pois precisa viver como Ele, livre, despojado, ter um coração peregrino que vai ao encontro de todos e promove o bem sempre. Para seguir Deus, precisa ir além daqueles que constroem tocas para si mesmos para se proteger e se esconder do próximo. Legenda Adriana Zanotto